Alugar um imóvel nunca foi tão fácil. A imobiliária DF Casa, em parceria com a Crede Pago, facilita e agiliza todo o processo de locação de imóveis. Agora você não precisa mais de fiador. É isso que você ouviu. Você vai até a DF Casa, apresenta seus dados básicos e pronto. Em menos de 60 segundos, você já resolve o seu aluguel. Tudo sem burocracia, sem comprovação de renda e sem dor de cabeça. Alugar com a Crede Pago na DF Casa é muito mais vantagem.